É demais, Jesus, é demais Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar Sofrendo com essa tristeza, que não quer parar Meu coração tá machucado, e eu estou desesperado Tentando encontrar a razão, porque tudo acabou Te peço perdão, Senhor, mais uma vez Eu sei que errei, mas vou recomeçar Te peço perdão, preciso desse amor Estende suas mãos pra mim, eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus E Jesus, eu vou recomeçar Houve meu lamento E na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Era assim o meu amendo De repente o seu amor Me lavou por dentro E peço perdoar Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar E peço perdoar Preciso de Jesus Estende suas mãos pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Te peço perdão Preciso desse amor Espere suas mãos pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Aleluia Aleluia